Música O verão chegando e é hora de nós protegermos os nossos olhos com óculos solares E a fábrica dos óculos, gente, está com uma super promoção em óculos solares Com as etiquetas coloridas E eu fiz uma seleção para vocês de óculos que eu adoro e que eu tenho, que eu uso E que estão por R$179,00 com a etiqueta amarela Olhem que lindos, gente Eles são espelhados, tem o rosa, tem o dourado, tem o redondinho, tem o azul Tem aquele redondo mais básico que a gente gosta tanto e que todo mundo está usando Eles estão todos com a etiqueta amarela, ou seja, R$179,00 E nós queremos fazer um convite para que você venha aqui adquirir o seu óculos solar Além desses, é claro que tem muitos outros modelos Tem modelo aviador, tem marcas maravilhosas E tem alguns que estão em promoção, como estes que eu separei Aqui também você faz o seu óculos de grau E as armações tem as melhores marcas do mundo inteiro A fábrica dos óculos possui laboratório próprio E nós queremos lembrá-lo para quem usa óculos de mergulho Agora que vem chegando o verão A fábrica dos óculos também faz um serviço exclusivo De colocar lentes de grau no óculos de mergulho A fábrica dos óculos está sob a supervisão do professor Enio Que tem já muita tradição quando se fala em ótica aqui em Porto Alegre A fábrica dos óculos fica na Berlim De encontro com a Nova Iorque a uma quadra da Benjamim Constant De encontro com a Nova Iorque